Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Software Link aqui no canal do Aki, mais que prazer ter vocês comigo, vamos continuar a nossa série e eu trouxe vocês pra essa câmera aqui que eu quero comentar algumas coisas. Primeiro, no último episódio nós fizemos o lançamento do nosso sistema operacional então nós ganhamos muito dinheiro, assim como nós tínhamos planejado, eu falei que ia demorar um pouquinho mas que ia ser um belo lançamento e de fato assim foi. Segundo, galera, os episódios não tinham saindo porque eu não tive tempo de sentar e gravar e pra piorar tudo, quando eu tinha o pouco tempo que eu tive quando eu sentei e meu computador tava dando problema, tá? Então eu espero que o computador não dê problema agora e que a gente continue com a nossa série, tá bom? Deixa eu abrir a tela aqui pra vocês, eu já vou contar os planos desse episódio Galera, os planos desse episódio que eu pretendo fazer aqui, a primeira coisa é me mudar daqui, tá? Nós temos 8 milhões e meio em caixa, nós vamos fazer muito mais dinheiro do que isso eu chuto que esse sistema operacional vai render, se o primeiro dia foi 8 milhões e meio ele vai render aí uns 30, 40 milhões pra gente, tranquilo, tá? Deixa que a gente cuide dele com carinho, dê o suporte devido, continue pedindo cópias pra vender e tudo mais Nossa base de fã tá bem interessante, ela tá subindo, principalmente no ramo de computadores afinal de contas, nós soltamos um sistema operacional e eu quero soltar a próxima versão do sistema operacional e dessa vez eu pretendo construir um framework pra facilitar a construção dos próximos, tá bom, galera? A ideia aqui é que o sistema operacional vai ser um dos principais produtos mas além disso, nós vamos começar a produzir algumas coisas exclusivas pra ele software 2D, software 3D e coisas desse tipo, tá bom? E depois, galera, depois nós vamos dar uma de Apple, por isso que eu coloquei lá no primeiro episódio que é o caminho do Steve Jobs, nós vamos lançar nosso próprio hardware pra comportar nossos próprios sistemas, tá bom? Vai ser bem interessante, eu nem sei se dá pra fazer exatamente isso, tá? Eu nem sei se dá pra você fazer hardwares específicos pra alguns sistemas, mas a ideia é essa, a ideia é essa Então vamos lá, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos mudar, galera Então vamos mudar a nossa empresa, tá? Essa é a situação aqui Eu quero ir pra um lugar vazio, eu poderia pegar uma construção Cara, eu poderia, eu poderia pegar um lugar mais interessante aqui onde nós já pagaremos um aluguel fixo e tal e que fosse um lugar bacana Definitivamente eu poderia fazer isso Mas eu realmente quero ir pra um terreno vazio e lá eu quero construir as nossas coisas, tá? Tem uma grande diferença aqui, galera, porque tem ambientes diferentes, cidade, rural, town e cidade, enfim Quando você está na cidade, tá? O que que acontece? Seu custo de internet, o custo dos utilitários, o custo do, what is the beauty do lugar e coisas desse tipo É bem mais barato, tá? É bem mais barato Afinal de contas, quando você está no centro da cidade e a ideia é essa, cidade aqui, eles têm essa ideia Você, é bem mais barato essas coisas, eletricidade que não está aparecendo aqui também, mais barato, tá? Agora quando você se afasta um pouquinho da cidade, você vai pra town, né? Alguma coisa desse tipo Daí as coisas começam a ficar um pouquinho mais caro E quando você está na zona rural, ela fica mais cara ainda Qual que é a diferença? O valor da terra, o preço, o custo que você vai pagar pela terra vai ser mais barato, tá bom? Vamos pra esse lugar aqui Vou gerar com essa semente aqui mesmo, tudo faz Vamos pra cidade, vamos pra um clima, tem alguns climas diferentes Isso dá uma boa diferença, tá? No ambiente Vamos com um clima temperado mesmo Vamos ver o que vai rolar aqui Vamos ver se a gente rola um bom lugar aqui pra gente, ok? Esse lugar aqui é bem interessante, né? Porque tem um estacionamento bem na frente Estacionamento é uma coisa necessária pra quando você vai jogar Tem alguns plots bem grandes aqui, né galera? Vamos dar uma olhada? Vamos ver quanto que custaria isso aqui Olha só No início nós começamos com esse terreno aqui, tá? E se eu quisesse, eu poderia comprar o terreno do lado Mas repara que tem 240 metros quadrados E esse terreno aqui do lado tem 128 Então no total ficariam 328 metros quadrados Pra construir aqui Além disso, tá? Uma coisa que é bem importante dentro do jogo É você conseguir comprar alguns lugares de estacionamento Ou montar o seu lugar próprio de estacionamento, tá? Isso vai ter que acontecer eventualmente Contudo galera, eu tô dando uma olhada em outros terrenos aqui Porque tem terrenos enormes Por exemplo, esse aqui de 2.2.240 metros quadrados, né? Um gigantesco, custa quase um milhão Esse terreno E tem terrenos um pouco menores, tá? A minha ideia aqui E tem terrenos que se repara que o valor dele é bem alto Mas geralmente é porque tem um prédio gigantesco lá dentro, né? Eu pretendo construir nosso lugar do zero, tá bom? E uma coisa que eu tava olhando aqui É que o único... Eu quase me convenci a comprar esse terreno gigantesco aqui Porque daí nós não precisaríamos nos mudar mais Mas tudo bem A parte de construção aqui é uma das coisas que nós temos que aventurar dentro do jogo Eu decidi comprar esse terreno aqui, tá? De 2.000... Perdão De 768 metros quadrados, tá? Qualquer um desses dois aqui me serviria Aparentemente eles são exatamente do mesmo tamanho E eu vou pegar esse aqui, eu acho Tá? Eu vou pegar esse aqui Por quê, galera? Porque ele fica diferente no estacionamento Onde nós também vamos comprar Então vamos comprar esse terreno aqui Let's go Vamos comprar aqui também Ok Então agora tem o estacionamento e tem essa região aqui, tá bom, galera? Então vamos pra construção E essa vai ser a parte mais... Diria assim... Complicada Mas vai dar certo Vai dar certo Let's go 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 Bom galera, e adivinhe só Obviamente o áudio deu problema Obviamente, então estou eu aqui Comentando o que foi feito No episódio de hoje Nós basicamente construímos nossa empresa Ela está completamente construída A ideia é que por andar Da empresa, tenhamos Dois grupos, dois times Trabalhando, e eu construí Dois andares, porque na parte de baixo Eu quero colocar o grupo de suporte E de marketing, e no andar De cima nós vamos ter o time um e o time dois De desenvolvimento Um dos times vai ser liderado Pelo Aka, e o outro time eu ainda não pensei Existem algumas alterações que eu já fiz Eu não vou mostrar para vocês Que eu acabei fazendo entre um episódio e outro Achei alguns detalhes que nós deveríamos mudar E eu estou mostrando ali galera Nós temos a recepção Logo na parte esquerda Aquela parte azul escura O azul mais forte O azul claro ali é como se fosse a cozinha De cada um dos grupos Nós temos ali Na parte intermediária Também a sala de reuniões E na parte mais da direita A parte de desenvolvimento Ou de suporte Enfim, onde os trabalhadores Vão ficar a maior parte do tempo Cada uma das salas eu coloquei um banheiro Um banheiro só com um vaso E um lavabo Eu não quis ir acima disso E eu acabei esquecendo de setar os corredores Porque entre uma sala e outra Na verdade entre o corredor e as salas Tem corredores também Eu acabei esquecendo de colorir E é isso que eu estou mostrando Aí para vocês Tá bom Tem muito Muitas coisas no processo De construção Que eu confesso que eu não me lembrava mais Galera Não me lembrava Eu apanhei bastante Eu gastei duas horas Mais ou menos Construindo esse lugar E lutando com certas falhas E coisas que eu estava cometendo Uma coisa que vocês podem reparar É que eu gastei 3 milhões e meio Ali construindo E essa construção aí Provavelmente vai ter uns 2 milhões no máximo Galera Eu estou mostrando uma parte Que eu coloquei Ando uma printer Para entregar mídias físicas Mas eu não sei se aquilo ali vai funcionar Eu não tenho a mínima ideia Eu ainda tenho que pesquisar um pouquinho Se alguém sabe como que funciona Dentro do jogo Deixem nos comentários Cara Você vai me ajudar infinito Se você puder Fazer isso por mim Galera A ideia é que Como eu disse Dois grupos por andar Esses andares Eles são extremamente expansíveis Dá simplesmente para eu copiar Um em cima do outro E sempre vai ter essa área da frente Que vai ser uma área livre Para colocar servidores Printers E coisas desse tipo Uma coisa que eu não mostrei Em detalhe também É que nessa área da frente Onde tem a impressora De mídia física Ela também tem Dois servidores Que eu acabei colocando Não sei se vai ser necessário Colocar mais E é isso galera Nosso estacionamento está na frente Nosso prédio está construído No próximo episódio Eu provavelmente vou fazer As contratações E mostrar para vocês Como que elas Como que nós vamos dividir Nossos times E nós vamos continuar A construção Dando suporte Do nosso sistema operacional Eu vou construir Mais um sistema operacional E enfim Eu mostro para vocês No próximo episódio Tudo bem Aquele abração do Aka Galera Espero que vocês tenham gostado E Fui